Bom dia, hein? Se você tava procurando uma casa pra comprar, achou, olha só! A rede de decorações, além de tudo que você precisa pra piscina, jardins, terraços, eles têm também casinhas infantis, olha só, pra colocar aí no seu playground ou pra decorar mesmo lá embaixo no prédio, né, o terraço, olha só que legal, gente! Eles têm grande variedade, tá? Essa casinha, por exemplo, é uma casinha de boneca, a metragem dela é 2x1,60, tá saindo 900 reais, olha que preço legal, 900 reais, e eles estão facilitando bem o pagamento, estão fazendo a loja inteira em 4 prestações, tá? Agora aqui tem outros preços, esse banco aqui, por exemplo, ó, eles estão fazendo num preço bem legal também, é uma namoradeira, tá? Tá saindo, peraí, deixa eu ver aqui na minha ficha, essa tá saindo por 155 reais, é uma namoradeira em brisa e em alumínio, tá? 155 reais, essa mesinha aqui, olha, com as 3 cadeiras, você leva também em alumínio, tá saindo num preço legal, 269 reais, e tudo em 4 vezes, hein? Aqui a mesa e as 3 cadeiras, são 4 peças. Agora aqui tem outras casinhas, muita variedade, tem casinhas maiores, menores, outras cores, olha só essa casinha aqui, legal, ela é um sobrado, né? Essa é mais requintada, agora tem outra ali, outra opção também, agora esse brinquedo é o seguinte, é uma brincolândia, brinquelândia tá saindo a partir de 1.320 reais, 1.320, eles têm várias opções, tem outros tamanhos também, tá? A partir de 1.320. Um pouquinho menor vai sair 1.320, aqui outro brinquedinho também, o interessante desse brinquedo é que são 15 brinquedos em um só, né? Bem interessante. Agora olha a variedade que eles têm, tudo que você precisa realmente pra equipar aí o seu jardim, a sua piscina e deixar bem legal pra começar o ano. Eu vou encerrar dando pra você o endereço, que é Rua Professor Abraão de Moraes, 2800, Avenida Tajurás, 345 Cidade Jardim. O telefone pra qualquer informação é o 529-5419. Não perca essa chance e venha reequipar aqui o seu jardim, a sua piscina, enfim, a sua casa, tá? Eles estão com preço bom, hein? Aproveite.